...na solução. Sempre isso. Então, aconteceu algo, deu ruim, qualquer coisa que aconteceu. Bom, esse é o fato, a gente vai ouvir o fato e nós vamos imediatamente pensarmos na solução. Então, o que nós vamos agir para focar na solução? Então, sempre eu venho com isso, porque nós que somos empreendedoras, nós que estamos na liderança, o nosso trabalho é resolver problemas. É o dia todo descascar abacaxi. Então, tem dias que dá uma baixada na minha energia, eu falo assim, hoje eu tenho problema, aguento resolver o problema. Daí eu ressignifico, respiro, falo assim, que bom, quanto mais problema eu tenho, mais habilidades eu tenho, mais facilidade eu tenho para resolver problemas. Porque é o nosso papel. Então, se eu não gostar de resolver problema, eu não posso estar na liderança, porque vai vir para mim. Quem está na liderança é o nosso papel, nós temos que ser facilitadores, nós temos que ter o olhar de avião, a gente tem que ter um olhar de helicóptero, estar lá em cima para ver, porque a gente está fora do problema, porque quem está dentro, a pessoa está em um nível de estresse, ela está ali numa pressão e ela está assim, você vem, calma, vamos respirar, vamos fazer dessa forma. Ah, nossa, mas você falou de uma forma tão fácil. É mesmo. E daí vai se tornando fácil. Então, esse foco na solução é algo que eu me blindo e que todos que estão na empresa têm esse mantra. Foco na solução. Vem um problema? É um fato. Depois a gente vai rodar para ediciar, depois a gente vai fazer. Mas agora, foca na solução. E se o cliente está no centro, então para tudo. Para tudo, porque tem que fazer de imediato. O cliente, ele tem aqui, falou, aqui sim na nossa empresa o cliente é o rei. Essa frase, para mim, aqui a gente leva ao pé da letra. O cliente está no centro, ele tem a cadeira dele aqui, ele é o rei e ele tem a prioridade que todo mundo tem que parar tudo para solucionar.